E aí, meu caro amigo preto, preta, negro, negra, você lembra de pegar a sua carta de alforria antes de sair de casa? Tenho certeza que você pega, só que você não tá sabendo o que é, mas no dia de hoje ainda tem sim, vamos lá? Oi gente, tudo bem? Meu nome é Valsely Mendes, aqui do canal da Valsely Mendes, mas pode me chamar de Valsely, porque afinal de contas a cada vídeo nós estamos criando mais, mais, mais intimidade, e voltei com vídeos de racismo, na verdade, né? Eu postei um falando sobre como é ter um filho homem negro no Brasil, e em seguida tô dando seguimento com esse, então bora pro vídeo. Val, como assim? Carta de alforria nos dias de hoje? É, gente, vocês sabem que é carta de alforria, né? Quando o negro escravizado comprava ou ganhava a sua liberdade, ele tinha que ter uma carta de alforria. E eu sempre fiquei pensando, meu Deus, ele, se eu tivesse naquela época, tivesse recebido uma carta de alforria, eu ia andar com ela pra todo lugar. Porque já pensou se alguém falasse, ah, pretinha, escravo, com certeza, bora pro meu fazendo. Cadê a carta de alforria? Não tenho, vamos lá em casa pegar. Ah, não, 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 tá em casa tá mentindo, vai, bora, tá escravo de novo, bora. Aí eu falei, gente, eu ia andar com a minha carta de alforria pra tudo quanto é lugar. Aí eu pensei, como é que deve ser horrível naquele tempo você ser liberto e ter que ficar andando com a sua carta de alforria? Eu falei, gente, mas isso acontece nos dias de hoje. Várias vezes nós somos postos em situações que a gente tem que mostrar alguma coisa pra provar a nossa inocência por sermos acusados de uma coisa simplesmente pela cor da nossa pele. Você não tá entendendo? Então vamos lá, vamos lá. Lembra daquele caso do menino negro com a bicicleta elétrica num bairro nobre do Rio de Janeiro? Que ele foi acusado de roubar, mas graças a Deus ele comprou pelo cartão da namorada e ele mostrou que ele comprou pelo cartão da namorada. Então vai dizer que você nunca guardou a nota fiscal de um produto, de uma bicicleta cara, de uma moto, de algo que você saiu na rua, de um relógio. Se alguém te acusasse de roubo, você não... você ter como provar, sabe? Na verdade, eu nunca fiz isso, porque eu não comprei nada caro. Mas se eu comprasse, eu ia guardar a nota fiscal. E muitos homens que eu conheço guardam a nota fiscal de produtos, olha... de produtos pra provar. E olha só como é que é verdade. O meu pai, ele... eu contava contando pra ele um caso de um cara que comprou um tênis e voltou na loja. A loja falou que tinha acabado de roubar. E meu pai falou, olha a carta de alforria do meu pai, como que é? Que meu pai disse que toda vez que ele compra um tênis, a primeira coisa que ele faz é tirar o cardaço do jeito da loja e fazer uma amarração que ele criou totalmente diferente pra ele nem ser acusado. Pra as pessoas verem e falarem, ah, ele não ia... A pessoa pode até pensar que roubou. Meu pai é negão. Mas vai falar assim, ah, ele não ia ter tido tempo de roubar e ainda amarrar, tirar o cardaço e ainda amarrar de um jeito diferente, tão estiloso assim, né? Então, isso são pequenas cartas de alforria. O meu compadre, pai do meu afilhado, ele, por exemplo, ele fala que ele só entra em loja pra comprar. Ele não entra em loja pra ficar olhando. Então, esse é um jeito dele não ter que usar a carta de alforria dele. Ele evita essas situações. Quantas vezes ele foi parado pela polícia e ele tem que estar com os documentos. Tem homens que eu conheço que andam com carteira de trabalho pra provar que é trabalhador. Vai me dizer, homens negros, né? Vai me dizer se isso é ou não é ter que andar com a sua carta de alforria. Então, é muito triste a gente ver que ainda nos dias de hoje, nós temos que andar com a nossa carta de alforria. E muitas vezes é muito sutil, gente. É muito sutil. Mulheres, por exemplo, eu entro em determinados lojas se eu estiver muito bem arrumada. Pra eu não ter que passar pelo constrangimento. Isso acontece comigo, né? Pra eu não ter que passar pelo constrangimento do segurança, ficar me perseguindo com os olhos. Né? Achando que eu vou roubar alguma coisa. Vou roubar no meu cabelo, por causa do meu estilo, por causa disso. Então, eu prefiro estar muito bem arrumada. Muitas vezes a sua carta de alforria do homem, né? Do homem negro, é andar com a barba feita, com o cabelo alinhado. Gente, pra gente é muito mais que higiene, tá? Isso aí é a nossa carta de alforria. É a nossa carta de idoneidade, de credibilidade. Então, e às vezes, simplesmente, quantas vezes a gente vai comprar um pão na padaria, né? Principalmente homens, que a polícia faz mais revista. Vai comprar um pão na padaria, peraí, deixa eu pegar uma carteira que tem minha identidade, que tem minha habilitação. Essa é a nossa carta de alforria em pleno 2021. Então, eu te pergunto, e você aí, meu amigo e minha amiga, qual é a sua carta de alforria? E me diz mais, aqui nos comentários, você já precisou usar? Me conta. Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter mais vídeos assim. Aqui no canal tem um monte de vídeos sobre racismo. Eu dei uma parada porque eu achei que eu já tinha feito todos os temas possíveis e imagináveis, mas a sociedade brasileira não para de nos surpreender, não é mesmo? Então, sempre que tiver um assunto interessante, sempre que eu achar que é pertinente, eu vou voltar aqui com os vídeos, tá bom? Então, se você gostou, se inscreva no canal, se inscreva, dá um joinha para mim, assim, ativa o sininho de notificações para receber sempre o conteúdo. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, fui! Tchau!